Hoje é dia de quebrar a cabeça, mas espera aí, estou falando apenas de rachar a cuca para resolver um desafio, ok? Vem cá jogar! Eu sou a Ká e vou te apresentar o Quadro Cromia. É um quebra-cabeça de peças coloridas que devem se encaixar de uma forma especial. Caso se interesse, você pode comprar o quebra-cabeça no site da Ludeca. Vou deixar na descrição do vídeo todos os detalhes. Antes de te mostrar o Quadro Cromia, que tal já deixar seu like e pensar naquele amigo que também gostaria de resolver um quebra-cabeça e compartilhar meu vídeo com ele? E agora, vamos ao que interessa! O jogo Quadro Cromia, também conhecido como Dominó das Quatro Cores, vem neste estojo de madeira MDF. E dentro, além das regras, temos 18 peças coloridas em três tamanhos diferentes, distribuídas em quatro cores. Vamos conhecer as cores e tamanhos dessas peças. Temos as peças pequenas, que são formadas por um quadrado de 5 cm. E neste tamanho pequeno, temos seis peças, sendo uma amarela, duas vermelhas e três azuis. Não há nenhuma peça pequena de cor verde. O tamanho médio são retângulos, de 5 por 10 cm. Encaixam dois quadrados direitinho aqui. No tamanho médio, temos seis peças, duas verdes, duas vermelhas e duas azuis. Não há peças amarelas de tamanho médio. E finalmente, para o tamanho grande, teremos retângulos de 5 por 15 cm. São três unidades, três quadradinhos que encaixam aqui. No tamanho grande, temos seis peças. Duas verdes, duas amarelas e duas azuis. Note que não há peças vermelhas de tamanho grande. Vamos ver agora como jogar quadro cromia. Primeiro, vamos conhecer a versão desafio, que pode ser jogada sozinho ou como um jogo cooperativo, no qual todos se ajudam para chegar a um objetivo final. E qual é o objetivo deste desafio? Precisamos formar um quadrado de 30 cm de lado, com todas essas peças. Isso quer dizer que eu vou ter seis partes de cada lado. Por que estou falando seis partes? Lembra que falei que esta parte média vale dois quadradinhos? Então, aqui temos dois. A grande, valendo três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis quadrados de cada lado. Parece fácil, né? Mas, tem uma regra especial. As peças que estão encostadas não podem ser da mesma cor. Nem se for só pelo cantinho. Então, aqui tem um monte de coisa errada. Já deu para perceber, né? Este azul não poderia estar grudado aqui. Este também não. Este azul aqui está de quina, só a pontinha, mas não pode. Este vermelho também está encostado. Este azul também está encostado. Vou tirar este. E este verde também está errado. Nossa, quase tudo errado. É melhor desmanchar tudo e começar de novo, né? Então, para começar o nosso desafio, que pode ser sozinho ou em conjunto, pegamos uma peça e colocamos no centro da mesa. Pegamos outra peça e temos que fazê-la encaixar. Note que sempre o encaixe tem que ser formado por pelo menos um quadradinho. Poderia fazer isto, por exemplo. Verde e amarelo, sem problemas aqui. E este verde? Não posso encostar aqui, nem aqui, nem de quina. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pôr um vermelho aqui. E depois, podemos colocar um verde. Por enquanto, temos um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui só vai caber um quadradinho. Que pode ser um quadradinho puro, ou pode ser uma peça grande deitada. Vou colocar essa. E agora, aqui não posso pôr nem verde, nem azul, certo? Então, eu vou pôr o vermelho. Se eu colocar o vermelho em pé, vai encostar na quina. Não posso. Vou colocar ele aqui deitadinho. E o amarelo? Só não pode entrar aqui, né? Então, eu vou pôr ele em pé. E vamos fazendo isso até conseguir montar o quadrado. Vai chegar o momento que percebemos que sobraram peças que não podem ser encaixadas. Porque vão encostar nas cores. Aqui vai encostar no cantinho, aqui toda a parte, aqui também. Então, precisamos ir substituindo. Por exemplo, se eu colocar esse vermelho aqui, eu já consigo encaixar um azul aqui em cima. Você notou que temos muito mais peças azuis do que amarelas? Então, o azul tem que estar muito bem distribuído. Você já percebeu que aqui podemos montar e desmontar as peças até conseguir formar o quadrado, seguindo a regrinha. Posso adiantar que há muitas formas de montar esse quadrado. Eu já montei a minha. Paro por aqui e desafio você a montar a sua. Vamos ver agora o modo competitivo, que pode ser entre dois jogadores ou duas equipes. Colocamos as peças viradas para baixo e cada pessoa ou equipe pega nove peças, sendo três de cada tamanho. Uma, duas, três médias. Uma, duas. Cadê a terceira? Três médias. Uma, duas, três pequenas. Uma, duas, três pequenas. Uma, duas, três grandes. E três grandes. Os jogadores desviram suas peças. Decide se quem começa. O primeiro jogador vai ser esse aqui. Escolhe uma das suas peças e coloca na mesa. O outro jogador escolhe uma peça e coloca também. E dessa forma, as jogadas vão sendo alternadas e a partir da primeira peça, todas as peças que forem colocadas na mesa devem seguir a regra. Encostar, porém, não colocar cores iguais nem nas laterais nem nas quinas. Nesta versão competitiva, não é permitido mudar o lugar de uma peça já colocada na mesa. O jogo acaba quando um dos jogadores acabar com todas as peças de sua mão ou quando nenhum dos dois jogadores puder mais jogar. E ganha aquele que tiver menos pontos. Vamos ver aqui. O amarelo não pode entrar, nem o azul. Este verde também não. Vamos ver a parte da pontuação. Peças pequenas valem um ponto, peças médias dois e peças grandes três. Então, neste final de partida, este jogador, apesar de ter duas peças, ela só vale em dois pontos. Este jogador aqui tem uma peça só, que vale três pontos. Então, quem perde este jogador aqui, que ficou com três pontos na mão, apesar de ter uma quantidade menor de peças. Fim de vídeo. Te espero na próxima segunda-feira com o jogo OR de cartas. Enquanto isso, não se esqueça do mais importante. Divirta-se e cuide das pessoas que lhe querem bem. Amém.